Estou começando uma coleção nova hoje de uma série de músicas gravadas em tempo de pandemia Como? Usando máscara Será que a gente consegue ficar confortável na hora de fazer o louvor na hora de cantar louvores na igreja? Usando máscara? É isso que a gente vai ver hoje Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Teu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Teu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder 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 Tua glória contemplar Teu é o poder Então vem me incendiar Coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Tua glória contemplar Tua glória contemplar